Música Fala galera, aqui é Deus, eu sou o Oliveira e sim Hoje eu vou trazer um vídeo bem diferente pra vocês e um vídeo bem interessante É cara, vocês sabem que o nosso canal tem o foco em games para celular E eu também gosto muito de tecnologia, meu Então por isso, meu, eu comprei um daqueles gatilhos que tem um cooler, cara Que tem um ventiladorzinho por dentro que fica refrigerando o seu celular quando você tá jogando Existe um monte de gatilho diferente na internet, mas esse aqui é bem interessante Na verdade, eu comprei dois e vou sortear um desses aqui pra vocês lá no meu Instagram Se você não me segue no Instagram, já pausa o vídeo agora, vai na descrição aí e me siga lá Porque o sorteio vai ser em breve E se você acha que não vale a pena você criar uma conta, cara, é bem facinho de você criar sua conta Tem várias pessoas, youtuber famosos que tem conta lá como o Whindersson Então lá é uma forma mais fácil de eu conversar com vocês Então é por isso que eu sempre peço pra vocês me seguirem lá no Instagram Eu vou estar sorteando em breve um desse aqui pra vocês lá Mas beleza, eu comprei dois, esse aqui já chegou e a gente vai testar hoje pra ver se é bom mesmo Se é gostoso de você jogar, se tem uma pegada boa e se vale a pena você comprar esse grip aí, cara Que tem um cooler Então, meu, já dê seu like no começo do vídeo Se você não é inscrito, se inscreve aí E vamos pra enrolação com todo meu conferência aqui Então vamos lá Ok, então já estamos aqui com o nosso grip, cara E ele vem aqui em uma caixinha do Barrel Ground, cara Do PUBG, legal, cara, bem interessante E pelo jeito, é só isso mesmo Lembrando que esse aqui é chinês, comprei e foi no AliExpress Vou deixar pra vocês o link caso vocês queiram comprar aí Mas vamos lá abrir isso aqui então pra ver como é que é Ó, tranquilo aqui, vem um cabo aqui USB Provavelmente deve ser pra carregar ele Ou pra ligar no celular, provavelmente pra carregar E vem também aqui um manual todo em Xing Ling no fundo Mas o principal tá aqui, cara, nessa sacolinha branca Vamos pegar aqui E aqui está o nosso grip Galera, tem muitos grips desses diferentes Eu escolhi esses dois, na verdade tem outro pra chegar ainda Porque pelo que eu vi, cara, parecia ser bem bom mesmo Na questão de você tocar aqui E ter uma resposta boa Porque ele vem aqui um gatilho Pra você poder configurar tanto no Free Fire Ou em jogo de tiro Você coloca lá os botões lá em cima E você apertando aqui, cara Ele vai tocar como se fosse você com o dedo Então é como você colocar aqui a mira e tal É que ia tirar você que escolhe E ele também enlarguece Que é pra você poder colocar o celular, meu Comprei foi dois gatilhos diferentes pra você poder ver Mas esse aqui, pelo que eu tô vendo Ele precisa estar conectado sempre em uma conexão USB Esse cabo aqui tá vindo lá do meu PC E vindo assim, eu ligo ele aqui embaixo Aqui, ó E assim ele vai ligar o cooler, cara Como vocês podem ver, ó É bem forte Dá uma ventilação até boa, cara Bem forte mesmo Mas pelo jeito, esse grip aqui Ele precisa de ficar ligado na energia Eu não sei se o outro que ainda não chegou É dessa forma também Mas se for, cara, ponto negativo Porque você precisa estar perto de algum computador Ou de uma outra fonte aí de energia Pro grip ficar ligado Aqui embaixo Tem até uma coisa que mostra aqui On e off Mas não tem botão nenhum aqui Esse aqui é bem xing-ling Mesmo, cara Mas vamos testar jogando Pra gente ver isso aqui funcionando, né, cara Em algum jogo pra ver como é que vai ficar Ó, já coloquei meu aparelho aqui E mesmo sendo um Galaxy Note 9, cara Que é bem grande O aparelho dá pra poder esticar direitinho Aqui embaixo ficou desse jeito aqui E aqui embaixo dá pra vocês verem O cooler rodando, cara E a luzinha também Mas ficou direitinho Agora é a gente testar aqui Pra ver Como é que vai ser isso aqui Se vai dar pra gente jogar isso aqui Se vai ser bom, né, meu A gente jogar aqui E apertando os gatilhos aqui atrás Vamos entrar em algum jogo Ó, galera Vamos jogar aqui um pouco primeiro Do Free Fire E depois eu entro No PUBG Mas na ferramenta de HUD aqui, cara Uma coisa que eu gostei Pelo menos nesse aqui, ó Tem como você pegar E colocar pra cima aqui, cara Essa pecinha aqui você coloca pra cima E você coloca onde você quiser Coloquei aqui, ó A mira Coloquei aqui também o botão de atirar Então apertando aqui, ó Já vai, cara Apertou aqui atrás assim Legal Vamos ver jogando isso aqui, né, meu Ó, estamos aqui na tela de lobby A pegada É uma pegada boa, né, cara É como se fosse mesmo Um controle, né Você pega aqui direitinho A pegada É boa Mas eu quero ver É batendo É atirando, ó Aqui eu coloquei aqui Pra poder bater Legal Então a mira É do lado de cá Então a mira Mira do lado de cá E bata do lado de cá Mas tá Direitinho, né, cara Tá respondendo direitinho Vamos ver jogando Vamos pegar alguma arma Ó, beleza Vamos descer aqui E ver se a gente acha Alguma arma Arma que é bom nada, né, cara Lembrando, galera Que eu tô olhando aqui É pela tela do Do celular que eu tô gravando, cara Então não vou ficar muito bom Pra poder ver, não Eu tenho que ficar Se tá certinho Olhando pra você Se tá certinho aí Com o rumo certo Vamos entrar nessa casa aqui O bom que é a pegada Da pegada Eu gostei, hein Eita Já tem negro soltando tiro aqui já, ó Pega essa arma aqui Beleza Ó, galera Tem um cara aqui dentro Já vamos nele, ó Ó, tá aqui, ó Cadê? Gostei, cara, ó É só apertar Que ele vai o tiro Legal, meu Tirou aqui a mira Mirou de novo Gostei, galera Pelo menos aqui no Free Fire, cara Parece que tá atendendo bem Dá a volta A rebota esse cara aqui Tentar matar pelo menos esse Ó Ah, moleque Boa, cara Tá respondendo muito bem, ó Clicou Atira, velho, ó E nem precisa de bater muito forte, ó Clicou aqui, ó Dá um toquinho só Já tá indo, cara Gostei Ó, galera Aqui também Como no Free Fire Eu posso aqui Personalizar Os meus controles, cara E colocar aqui Aonde que eu quiser Então vou pegar aqui E colocar o tamanho certinho E colocar no lugar certinho também Pra poder encaixar, ó Já deu certo Beleza Então esse aqui eu já posso salvar E agora eu posso também colocar A mira A mira não, né O tiro cá em cima, cara Deixa eu arredar um pouquinho Dessas coisas aqui Colocou o tiro aqui em cima Ó, apertou aqui Desceu Pronto Já tá pronto, né Eu vou arredar um pouquinho mais pra cima Pra ficar melhor E pronto, cara Já tá pronto E a gente já pode jogar Ó, pra esse vídeo não ficar muito longo Eu vou entrar aqui na tela de treino, cara Pra gente poder pegar uma arma E já mirar Não vou entrar em uma partida Senão vai demorar E eu tenho que editar isso aqui Eu tenho que sair ainda Antes de eu gravar E editar esse vídeo pra vocês Ó, beleza Peguei aqui uma Scarelli E uma WM Vamos testar aqui a Scarelli Porque a Scarelli é uma arma Que você tem que atirar rápido, ó Mirou Beleza, cara Ó, mirou Atirou Beleza Eu acho que eu deveria ter mudado, né, cara Colocar ao contrário, né Mas tá de boa, cara, ó Ó, beleza Clicou pra mirar Beleza Atirou, cara Atendendo direitinho Meu dedinho tá funcionando aqui atrás Tranquilo Agora vamos testar aqui a WM A WM é uma mira maior 4X eu coloquei, ó Pegou Ó, ó, ó Desce o dedo, cara Legal, galera Tá muito bom, ó Ó Ah, moleque Cara, gostei Sinceramente gostei A precisão é muito boa Isso te dá um tempo maior, né, cara Pra você poder Movimentar a câmera Mirou assim e tal O cara chegou, tá andando Você só chega Mete o pipoco, cara Boa, galera Tá muito bom isso aqui Olha, meu Sinceramente Eu gostei demais, cara A pegada é muito boa Atende muito rápido mesmo Isso aí te dá uma vantagem Na questão de atirar E de mirar Mas agora eu vou falar pra você Se vale a pena você comprar Primeiramente, cara Essa questão do cooler aqui Principalmente desse Eu não curti muito a ideia dele Ter que ficar ligado Na energia Tá ligado aqui no meu PC No USB Pra poder rodar o cooler Mas o cooler tá rodando Como vocês podem ver Isso aqui eu não curti muito Porque eu acho que tinha que ter Uma bateria externa aqui Coisa que provavelmente Vai ter no outro Que eu comprei Que é diferente desse Mas em questão da jogabilidade Eu acho que vale a pena sim Porque esse aqui também É bem baratinho, né, cara Esse aqui é bem vagabundinho mesmo Mas é bom, cara Gostei mesmo Você pode customizar Aí os controles O tempo de resposta É muito bom Outra coisa também que eu gostei Que não é muito barulhento Vou colocar pra vocês aqui agora Vocês estão ouvindo O som dele Esse aí é o som do ventilador dele Não sei se vai ficar alto pra vocês Porque tá perto de um microfone Mas, cara Não é muito alto Porque vocês estão vendo Que tá ligado E talvez você nem esteja ouvindo agora Eu não sei Depois não que eu estiver editando Que eu vou ver Se vale a pena, cara Vale a pena sim A pegada te dá uma pegada muito boa E esse ventiladorzinho aqui Ajuda a não esquentar o seu celular Mesmo que tá ligado no PC Isso aqui vai resfriar o seu celular E não vai deixar ele esquentar muito Principalmente o celular da Samsung Que esquenta pra cacete Mas o que nos resta agora É esperar chegar o outro Que eu acho que é uma versão melhor Que tem uma bateria interna E não precisar desse cabo Tá ligado aqui Pra eu poder ver Se vale a pena mesmo Esses gatilhos E qual dos dois que é o melhor Vou deixar o link dos dois Na descrição pra você Caso você queira comprar Lembrando que eu vou sortear Um lá no meu Instagram Se você ainda não me segue Pausa o vídeo agora Vai lá e me segue lá, belezinha? Mas então galera Esse é o nosso vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E aí, cara Gostou? Achou interessante? O link pra vocês comprarem Se vocês quiserem comprar Tá na descrição Lembrando que eu não tô ganhando nada Com isso aqui É lá no Aliexpress Comprei É bem baratinho Chegou rapidinho Eu vou deixar o link pra vocês Dos dois que eu comprei, beleza? Mas então Esse é o nosso vídeo Se você gostou Deixa like Se inscreve Meu nome é o Silvio Vieira Ficando por aqui Até a próxima Eu fui!